Troquei o mundo por porte E eu não me arrependi Mais vale um dia em tua presença Do que me lamorar Meu coração queima, queima, queima De amor por ti Meu coração queima, queima, queima De amor por ti O fogo não vai mais se apagar Ele queima, ele queima Ele queima Minhas mãos serão tuas mãos Os meus pés serão teus pés Onde tu pisares Eu pisarei Meu coração, teu coração A minha voz será tua voz O que tu falares Eu falarei Minhas mãos serão tuas mãos Os meus pés serão teus pés Onde tu pisares Eu pisarei Meu coração, teu coração Meu coração, teu coração A minha voz será tua voz Eu pisarei E o que tu falares Eu falarei Se o teu fogo descer Como em atos dois Quero queimar Quero queimar por ti Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Então queima Então queima Vem me incendiar Vem me incendiar Tchau Amém.